Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Barroso. A família. A família Barroso, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Barroso é de origem portuguesa, com ramificações espanholas, a depender de cada família. Surgiu inicialmente, em Portugal, através dos cavaleiros governantes, da terra de Basto, atual Conselho Celórico de Basto e Cabeceiras de Basto. Consta que a primeira pessoa a usar esse sobrenome, foi o Sr. Egas Gomes Barroso, dono de refogios de Basto, descendente de pessoas nobres, do condado portugalense. O norte das terras de refogios de Basto, se chamava Terras de Barroso e por isso, o Sr. Egas Gomes Barroso, ganhou esse apelido. Outras pessoas que residiam ou trabalhavam nessas áreas, adotavam esse apelido, para serem reconhecidas como ligados a essa região. Note-se que a origem desse sobrenome é graças à região, portanto, nem todos que carregam esse sobrenome, são descendentes da mesma família. Alguns descendentes dessa família, migraram para a Espanha, ocasionando o surgimento do sobrenome Barroso, com Z, porém, isso em nada interfere na origem do sobrenome, em si, que continua sendo portuguesa. Variantes do sobrenome Barroso O sobrenome Barroso possui as variantes, Barrosa, portuguesa, Barroso e Barrosa, espanholas. Alguns aspectos e curiosidades Algumas pessoas confundem a história do sobrenome Barroso, com a do sobrenome Bastos, porém, os mesmos não têm ligação direta entre si, O único aspecto em comum, é que surgiram na terra de Bastos, porém, a forma de surgimento do sobrenome Bastos, se difere do surgimento do sobrenome Barroso, possuindo inclusive, brasões independentes. Brasão da família Barroso Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. Existem algumas variantes de brasões, para esse sobrenome, porém, será demonstrado aqui, o brasão que melhor o representa. O brasão da família Barroso é composto por cinco leões brancos, virados para a esquerda, em posição de imponência, estando dois em cima, dois embaixo e um no meio. Tudo num fundo vermelho do escudo. O brasão Barroso significa, resistência, eloquência, garra, fibra, força, graça, energia, luta, foco, firmeza, felicidade, agilidade, compreensão, decisão, estilo, fé, esperteza, destreza, capacidade, entendimento, coragem e nobreza. Conclusão O sobrenome Barroso é de origem portuguesa, com ramificações espanholas, a depender de cada família. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!